O ministro Paulo Guedes, pela ofensa que fez aos servidores públicos de todo o Brasil. Engraçado que ele esteve aqui na Câmara e quando comparado a tchutchuca dos banqueiros, ele achou ruim. Ele deu piti, ele saiu correndo, ele ameaçou, ele xingou deputado, mas ele se acha no direito de agora ir para todo o país e chamar aqueles que trabalham de parasitas. Ora, as professoras, os policiais, o corpo de bombeiro, os médicos, os agentes de saúde, todos pedem respeito e não é possível que o ministro haja dessa forma. Pior, presidente, ao fazer esse tipo de ofensa, ele incentiva também a reação que é justa daqueles que trabalham no nosso país. Comunico a vossa excelência que os trabalhadores de educação entraram em greve hoje no Estado de Minas Gerais porque, pasmem, o governador do Novo conseguiu voltar com... Eu termino, voltar com filas agora nas escolas públicas. Ele que defende que só o mercado é quem vai direcionar e resolver os problemas do país, tanto fez, tanto prometeu privatizar a educação, que remeteu o ensino fundamental para os municípios. Os municípios não tendo condição de arcar com as vagas, presidente, deixaram, e o Estado não fazendo, que estudantes ficassem sem vagas em escolas públicas. Então, depois de muitos anos, isso já tinha terminado, nós estamos vendo filas enormes na chuva de Belo Horizonte, na cidade de Montes Claros, no sul de Minas, em toda a parte do Estado, filas enormes de estudantes para tentar garantir uma vaga no ensino fundamental e no ensino médio. É o partido novo, o partido moderno do mercado e da privatização. Está dando nisso, vai ser coisa pior. Parasita são esses que não respeitam a educação brasileira.